E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias galera, trago vocês hoje mais uma vez, vídeo do Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro galera, olha a sacanagem que tá rolando na TV Royale, vocês não vão acreditar, tô há mais de um ano nesse jogo, nunca apareci na TV Royale, fiz várias batalhas épicas, mas essa aqui é sacanagem cara, porra, na moral, a Supercell tá perdida aí, tá tudo embolado aí ó, o Lord Bermo botou aqui no grupo aqui ó, da Arena 3, vamos clicar ali ó, foram 3 coroas, mas vocês vão ver como foi isso galera, olha isso, não tem condição disso aqui aparecer na TV Royale, deve ser algum bug galera, deixa no comentário de vocês, olha aí, eu vou tá botando pra rolar aí, numa velocidade maior pro vídeo, pra não ficar longo, porque pô, foi ridículo cara, vamos lá, olha aí ó, o camarada lá em cima, bolinha de fogo, só tá com feitiço e o cara aqui com as tropas normal, o cara foi com o deck errado, com certeza, e aí, nem batalhou galera, nem atacou, não fez nada e vai aparecer na TV Royale, como pode isso? Supercell me explica isso, me explica porque foi falado que na TV Royale só ia aparecer as batalhas que fosse épicas, as batalhas mais complicadas, entendeu? onde o vencedor ganhou, no sufoco mesmo, mitou e apareceu na TV Royale, e aí, como pode isso? Explica essa parada pra gente galera, eu não sei dizer, mas o que eu tenho pra vocês hoje é isso daí, pra mim é um bugzinho que aconteceu na TV Royale, pra aparecer uma batalha ridícula dessa, mas deixa no comentário o que vocês acham, tamo junto aí, se inscreve no canal, deixa aquele like, um abração, fuiê! E aí E aí E aí